Finalmente chegou o primeiro trailer oficial de Vingadores 4 Ultimato, Vingadores 4, Vingadores Ultimato, Avengers Endgame, enfim, você chama como você quiser. O fato é que esse filme chega aos cinemas em abril de 2019 e tá todo mundo muito ansioso pra ver qual vai ser o desfecho dos Vingadores na luta contra o Thanos. Mas enquanto a gente fica aqui morrendo de vontade pra assistir logo esse filme, teve um cara aqui no YouTube, um canal aqui deste site, cara. Que pensou como teria sido o trailer de Vingadores 4 se todos os personagens que aparecem nele fossem o Deadpool. E o resultado ficou muito legal e eu já mostro pra vocês depois da vinheta. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e esse é mais um vídeo especial aqui no Nerd News. Hoje pra mostrar pra vocês um vídeo sensacional, cara, que eu achei aqui no YouTube que não tem como não se divertir. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o like aqui embaixo porque isso ajuda demais na divulgação. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho e agora sim, vamos ver esse vídeo de como seria o trailer de Vingadores 4 se todos os personagens que aparecem nele fossem o Deadpool. Eu vou assistir junto com vocês e logo em seguida eu volto aqui pra fazer os meus primeiros comentários, então vamos lá. Ó, já mudou ali a máscara do Tony Stark pro Wolverine. Genial. Ah, ok. Oi, Ejagman. Hm. God, I can't believe I'm talking to a mask right now. Anyway, I just wanted to know that I'm feeling like shit. Part of the journey is the end. And I'm mad at the thoughts that we couldn't do a film together. Food and water ran down four days ago. Os caras redublaram tudo. Os caras redublaram tudo. Quando eu derrubo, eu vou estar pensando em você. Sim, garoto. Você é tudo que importa. Ok, enough of this. Roll the damn trailer. Purple homer Simpson was exactly as he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. You know, that I don't feel so good bullshit. We lost, all of us. Oh, so dramatic. I'm gonna cry. We lost friends. We lost family. We lost a part of ourselves. That's what happens when you run into the foes, motherfucker. This is the fight of our lives. Jesus, cut the crap. I hope this doesn't work. Let's hope it does. Because I don't want to see a fifth Avengers movie. Cara, isso ficou muito bom. Parabéns pra quem fez mesmo. Cara, isso ficou tão perfeito que parece que foi feito pela própria Fox e pela Marvel, sabe? Porque parece que usaram um arquivo original pra substituir ali as coisas e colocar a cabeça do Deadpool em todas elas. Aquela hora que eles trocam ali a máscara do Homem de Ferro, por exemplo, pela máscara do Wolverine, cara. Que coisa bem feita, sabe? Genial. Parece que realmente foi feito daquele jeito. E fora que quem tá dublando parece muito ser o Ryan Reynolds, cara. É incrível que não seja a voz dele. Porque eles refizeram todo o texto e botaram alguém pra dublar, pra narrar, como se fosse realmente a voz do Ryan Reynolds. Então, parabéns realmente pra quem fez isso. E agora eu quero assistir mais um filme do Deadpool e também Avengers 4. Mas então é isso. Obrigado por ter assistido ao vídeo até agora. Foi só isso por hoje. Um grande abraço e falou!